Música 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o som desse Mustang, mano. Meu Deus. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, carro muito legal. Mitsubishi Lancer Evolution, muito bonita. Pretinha. Olha o DPP aqui, ó. Tá bonito, hein, mano. Um bagulho fosco. Muito lindo. Tinha vermelha do lado aqui. Tava bem legal. 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 Número, tava bem legal. É isso que eu uso. 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 E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu. Falou.